Aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chegou à mesa requerimento assinado pelo deputado Charles Santos, solicitando que sejam os projetos de lei 206, 222, 928, 1004, todos de 2023, apreciados em último lugar na ordem do dia. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se são. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 5.501, de 2018, primeiro turno, institui o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas de Minas Gerais. De autoria dos deputados Tiago Liss, deputado Cássio Soares, relatoria do deputado Charles Santos, indaga ao relator se está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. E a todos que nos acompanham, todos presentes. De autoria dos deputados Tiago Liss e Cássio Soares, o projeto de lei em análise institui o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas de Minas Gerais no âmbito do Poder Executivo Estadual, com o objetivo de institucionalizar o monitoramento e a avaliação das políticas públicas de forma coordenada e articulada no ciclo orçamentário, aprimorar as políticas públicas do Poder Executivo Estadual e melhorar a qualidade do gasto público. Feitas as considerações do ponto de vista jurídico, entendemos que a proposição se insere na competência legislativa estadual, nos termos dos artigos 18 e 25 da Constituição da República, que estabelecem a autonomia do ente federativo para a sua auto-organização. A disciplina do sistema de monitoramento, nos termos propostos, está em harmonia com os princípios constitucionais de eficiência e publicidade, expressos no artigo 37 da Constituição da República, Isso porque, claramente, a ideia contida na proposta aprimora os instrumentos de gestão, fiscalização e de transparência da execução das políticas públicas, inclusive quanto à execução financeira e orçamentária. Por fim, apenas com o intuito de atualizar a proposição, apresentamos a seguir o substitutivo número um com as denominações dos órgãos públicos nela referenciados. Considerando o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.501 de 2018, na forma do substitutivo número um a seguir apresentado. Substitutivo número um institui o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º. Fica instituído o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas de Minas Gerais no âmbito do Poder Executivo Estadual, com o objetivo de, primeiro, institucionalizar o monitoramento e avaliação das políticas públicas de forma coordenada e articulada no ciclo orçamentário. Segundo, aprimorar as políticas públicas do Poder Executivo Estadual. Terceiro, melhorar a qualidade do gasto público. Parágrafo único, o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas de Minas Gerais atuará em articulação com os mecanismos de governança a que se refere o artigo 6º da lei, de número 23.304, de 30 de maio de 2019. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se, primeiro, monitoramento, o acompanhamento e o registro regular do andamento de determinada política pública, com o objetivo de identificar medidas corretivas que poderão ser realizadas por meio de indicadores, produzidos regularmente com base em diferentes fontes de dados, com informações sobre o desempenho. Segundo, avaliação, uma das etapas do planejamento estatal realizada por meio de exame sistemático e objetivo de determinada política pública, finalizada ou em curso, que complete seu desempenho, sua implementação e seus resultados, tendo em vista a determinação de sua eficiência, sua efetividade, seu impacto, sua sustentabilidade e a relevância de seus objetivos, de forma a melhorar o gasto público, a qualidade da gestão e o controle por parte da sociedade sobre a efetividade da ação do Estado. Terceiro, órgãos finalísticos, os órgãos e as entidades do governo estadual responsáveis pela formulação e execução das políticas públicas. Artigo terceiro, o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas de Minas Gerais será constituído da seguinte estrutura de funcionamento. Primeiro, comissão de análise estratégica. Segundo, núcleo de monitoramento e de avaliação de políticas públicas. Terceiro, órgão finalístico. Artigo quarto, a comissão de análise estratégica responsável por selecionar anualmente as políticas públicas a serem monitoradas e avaliadas de acordo com a estratégia governamental estabelecida no plano plurianual de ação governamental do Estado é composta dos seguintes integrantes. Sob a presidência do primeiro. Primeiro, titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, CEPLAG. Segundo, titular da Secretaria de Estado de Governo, SEGOV. Terceiro, titular da Secretaria de Estado da Casa Civil, ESCC. Quarto, titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP. Quinto, titular da Secretaria de Estado de Educação, CE. Sexto, titular da Secretaria de Estado de Saúde, SES. Sétimo, titular da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, SED. Oitavo, três representantes do Poder Legislativo a serem indicados pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Parágrafo único, a CEPLAG prestará apoio logístico e operacional à comissão de análise estratégica. Artigo quinto, o núcleo de monitoramento e de avaliação de políticas públicas responsável pela coordenação e execução do monitoramento e da avaliação das políticas públicas a serem selecionadas anualmente é composto de representantes dos seguintes órgãos e entidades sob a coordenação do primeiro. Primeiro, Secretaria de Estado de Planejamento. Segundo, Fundação João Pinheiro. Terceiro, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIC. Artigo sexto, a função dos membros da Comissão de Análise Estratégica e do núcleo de monitoramento e de avaliação de políticas públicas é considerada de relevante interesse público e não será remunerada a nenhum título. Artigo sétimo, o núcleo de monitoramento e de avaliação de políticas públicas definirá as ações necessárias para aprimorar os resultados das políticas monitoradas e avaliadas. Artigo oitavo, ficam estabelecidas as seguintes linhas de avaliação pelo sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas. Primeiro, análise executiva, análise realizada a partir de dados secundários e registra os administrativos com o objetivo de averiguar se a performance da política é satisfatória ou se é necessário realizar uma avaliação mais aprofundada. Segundo, avaliação de políticas públicas em andamento, avaliar o desenho, objetivos, componentes de produção, população-alvo, beneficiários efetivos, período de execução, âmbito territorial, fontes de financiamento e outros aspectos importantes que caracterizam o programa, a gestão e os resultados do programa, com base na análise da consistência do desenho e dos resultados esperados. Terceiro, avaliação de novas políticas públicas, avaliação que ocorre durante a fase de formulação da política para garantir a consistência do problema ser abordado, o desenho dos resultados e dos objetivos definidos, com o objetivo de contribuir para melhorar a sua formulação e garantir a sua execução mais eficiente e efetiva. Artigo 9º. Será publicado, nos primeiros 90 dias de cada ano, decreto dispondo sobre o plano estadual de monitoramento e avaliação, cujo objetivo é a definição das políticas que serão monitoradas e avaliadas no respectivo exercício. Parágrafo 1º. Completado um ano da publicação do plano estadual de monitoramento e avaliação, deverá ser apresentado, até 90 dias, relatório anual sobre os avanços da qualidade do gasto público, com informações sobre as sínteses das avaliações já realizadas e classificação das políticas públicas quanto ao desempenho e à reformulação, quando necessárias. Artigo 2º. Os resultados das avaliações subsidiarão a CEPLAG na elaboração e na revisão do orçamento anual. Artigo 10. Os órgãos finalísticos deverão estabelecer, junto com a CEPLAG, compromissos institucionais de aprimoramento das políticas monitoradoras e avaliadas, por meio de plano de trabalho, com as responsabilidades, as etapas e os prazos, em conformidade com as recomendações propostas nas avaliações, em consonância com a lei orçamentária anual. Artigo 11. As informações referentes aos resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas, deverão ser publicadas por meio de comunicação oficial, em consonância com o princípio da publicidade e da transparência. Artigo 12. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o relatório, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1232, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a criação da campanha Meu Corpo Não É Coletivo. Assédio, importunação e violências sexuais nos ônibus são crimes, com o objetivo de combater e prevenir a ocorrência de assédio, importunação e violências sexuais dentro dos ônibus no Estado. De autoria da deputada delegada Sheila, pela relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer. Excelência, eu vou apresentar um requerimento nos termos do artigo 301 do nosso regimento interno, com o objetivo de que a proposta seja baixada em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, Diretoria de Operação Viária, para que informe se os contratos de concessão de serviços de transporte coletivo intermunicipal, prevenham obrigações ao concessionário quanto ao dever de prevenir ou coibir atos de importunação sexual contra mulheres durante o transporte nos ônibus que presta o serviço público de transporte coletivo intermunicipal do Estado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 3.840, de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sete Lagoas o imóvel que especifica, de autoria da deputada Andréa de Jesus, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Andréa de Jesus, o projeto de lei em epígrafo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Sete Lagoas o imóvel que especifica. Na reunião de 11 de 4 de 2023, essa relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do regimento interno, que fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e de Governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio. A transferência de domínio pleiteada à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas para que declarasse sua equecência ao negócio jurídico a que se pretende efetivar. Com a área de 8.405, de 43 metros quadrados, situada a rua Leopoldina, no bairro Nossa Senhora do Carmo, naquele município, resultado sob o número 3.182, no livro 2 do cartório, do segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Sete Lagoas. A doação que o projeto visa autorizar tem por intuito dar cumprimento ao acordo firmado entre o Estado e o município de Sete Lagoas com vistas a resolver o problema fundiário referente à chamada ocupação na cidade de Deus. A Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, por meio do ofício número 1.464, de 2023, esclarece os termos da referida negociação, manifestando sua equecência à doação vislumbrada. A seu turno, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica de 195, de 2023, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão expressou sua concordância com a doação do bem em comento. Apontando apenas a necessidade e a proposição indicar com mais clareza a destinação específica a ser dada ao imóvel. Com o propósito de atender à demanda do Poder Executivo, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.840, de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. A Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica o Poder Executivo atualizado ao município de Sete Lagoas, o imóvel, com área de 8.405,44 m², situado na Rua Leopoldina, bairro Nossa Senhora do Carmo, naquele município, registrado nº 3.182, no livro 2 do cartório, de segundo ofício, registro de imóveis da comarca de Sete Lagoas. Para, primeiro, o imóvel que se refere ao CAPT, destina-se ao funcionamento do projeto, acolher e a prestação de serviços de acolhimento institucional de adultos, famílias e a situação de rua. Parágrafo 2º. A doação de que trata esta lei tem por objetivo viabilizar o cumprimento de acordo celebrado no âmbito da mesa de diálogo de negociação entre o Estado e o município de Sete Lagoas, com vista à regularização fundiária da ocupação Cidade de Deus. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado, servindo o prazo de cinco anos contados da lavratura da estrutura pública de doação. Não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1º e não tiverem sido cumpridas as obrigações assumidas pelo município de Sete Lagoas no acordo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 2º. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.983, 2022, primeiro turno, dispõe sobre a concessão de promoção por escolaridade adicional para os servidores ocupantes das carreiras de analista universitário e de técnico universitário, previstas na lei 15.463, de 13 de janeiro de 2005, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Excelentíssimo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Aesk subscreve, na condição de relator do projeto de lei 3.933, 2022, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre a concessão de promoção por escolaridade adicional para os servidores ocupantes de carreira de análise universitária e de técnico universitário, previsto na lei 15.463, de 13 de janeiro de 2005. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em inteligência à Secretaria de Estado e Educação para que informe sobre o direito à promoção por escolaridade de que trata a referida lei, em especial sobre a exigência do cumprimento de cinco anos do efetivo exercício no mesmo nível e cinco avaliações de desempenho individual satisfatórias para a concessão do ato. É isso, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 4.024, de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a escola estadual Coronel Paiva, localizada no município de Ouro Fino, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado Tiago Cota, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei 4.024, de 2022, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a escola estadual Coronel Paiva, localizada no município de Ouro Fino, publicado no diário legislativo de 20 de 10 de 2022, a proposição foi distribuída para análise das comissões de Constituição de Justiça e de Cultura. Compete a essa comissão, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3º, alineado ao regimento interno, manifestar-se preliminarmente quanto ao aspecto de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Em seu artigo 1º, a proposição em exame declara como de relevante interesse cultural do Estado à escola estadual Coronel Paiva, localizada no município de Ouro Fino. Em sua justificação, a autora lembra que a história da instituição remonta ao início do século XX, quando o governo do então presidente João Pinheiro, em meados de 1906, iniciou uma reforma do ensino primário, criando vários grupos escolares em Minas Gerais, entre eles o Grupo Escolar de Ouro Fino, através do decreto 2002, de 3 de abril de 1907. explica que o terreno onde foi construída a escola, de aproximadamente 1925 metros, foi doado pelo senador Bueno Brandão, então vice-presidente de Minas Gerais. A escola recebeu o nome do Grupo Escolar Coronel Paiva em homenagem ao pai do senador Bueno Brandão. Após a doação para o Estado, a Liga Propaganda da Instrução organizou-se para a construção da escola, cuja pedra fundamental foi lançada em 7 de setembro de 1907, encerrando as obras em 9 de março de 1909. Por fim, informa a escola estadual Coronel Paiva, foi tombada pela Prefeitura Municipal de Ouro Fino, tendo em vista sua importância cultural para a cidade. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 207, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro e os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Em Minas Gerais, vigora a Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Em que, pese as considerações aqui apresentadas, entendemos não ser possível que a Escola Estadual Coronel Paiva seja reconhecida por lei como de relevante interesse cultural do Estado. Por isso, não é possível conceder o título de relevante interesse cultural a pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos ou mesmo com objetivos estatutários relacionados à cultura, educação ou a qualquer forma de beneficência. Pois, na forma do artigo 1º da citada Lei 24.219, de 2022, o título deve ser atribuído a bens culturais materiais e imateriais equivale dizer a um bem e não a uma pessoa. O prédio onde se encontra situada na escola e se desenvolve em suas atividades educacionais e culturais, porém, representa bem material que se enquadra no conceito de patrimônio histórico e cultural e, por isso, é alcançado pelo âmbito normativo do artigo 3º, inciso 1º, da Lei 24.219, de 2022. Vale registrar, mais uma vez, que o bem já foi objeto de tombamento pelo município de Urufino. Apresentamos, então, o substitutivo primeiro, a seguir, que também promove a atualização da proposição em relação à nova norma em vigor. Como conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, de legalidade do Projeto de Lei 4.024 de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o prédio da Escola Estadual Coronel Paiva, localizado no município de Ourofino, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, o prédio da Escola Estadual Coronel Paiva, localizado no município de Ourofino. Artigo 2º. Reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe no artigo 2º da Lei 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente, esse é o meu parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 4.051, de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural, social e como patrimônio imaterial do Estado as comunidades vazanteiras do Rio São Francisco. De autoria da deputada Beatriz Requeira, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui eu indago que está em condições da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra do deputado Tiago Cota. De autoria da deputada Beatriz Requeira, o projeto em epígrafo reconhece como de relevante interesse cultural, social e como patrimônio imaterial do Estado as comunidades vazanteiras do Rio São Francisco. Nesse contexto, foi aprovada nessa Casa a Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência dessa lei, essa comissão passou a observar um padrão para esse tipo de projeto e, com esse objetivo, apresentamos um substitutivo que consta na conclusão deste parecer. Conclusão em face do exposto concluído sobre a juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.051, de 22, na forma do substitutivo número 1, ao seguir, apresentado. Reconhece de relevante interesse cultural do Estado e comunidades vazanteiras do Rio São Francisco a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 24.219, de 15 de julho de 22, as comunidades vazanteiras do Rio São Francisco. Artigo 2º. O reconhecimento de que se trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 38, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. De autoria do deputado grego da Fundação, relatoria do deputado Tiago Cota, quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado grego da Fundação, projeto de lei 38, 23, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga, cuja produção artesanal é, segundo a justificativa do autor do projeto, importante para Minas Gerais. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. No artigo 216 da Carta Federal, estabelece, em seu parágrafo 1, que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acauteamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria do artigo 24 do inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição em apreço contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer a cachaça produzida no Vale do Piranga como de relevante interesse cultural do Estado, não havendo, portanto, óbvio-se jurídico à sua tramitação. Porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 para adequar da redação do projeto ao disposto na Lei 24.219, de 15 de julho de 1922. Como conclusão em fase do exposto, concluímos para a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 38 de 1923, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, decreta, artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 24.219, de 15 de julho de 1922, a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. Artigo 2º, o reconhecimento de que se trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 24.219, de 2022, tem para objetivo valorizar bem expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data dessa publicação. Esse é o meu parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 334, de 2023, primeiro turno, institui diretrizes para a política da entrega legal, que tem como intuito regularizar o ato da entrega espontânea dos nascituros e recém-nascidos para adoção no âmbito do Estado. De autoria da deputada da Lei Portela, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui, o indago está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. De autoria da deputada da Lei Portela, o projeto em análise institui diretrizes para a política da entrega legal, que tem como intuito regularizar o ato da entrega espontânea dos nascituros e recém-nascidos para adoção no âmbito do Estado. Publicado no Diário do Legislativo de 20 de 4 de 2023, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Mulher e de Saúde. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º, Regimento Interno, foi anexada a proposição do projeto de lei 965-2023, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas ou comunicados nas unidades públicas e privadas de saúde situadas no Estado, que versem sobre a entrega legal instituída pela lei nº 13.509, de 22 de novembro de 2017. vem a matéria preliminarmente a esta comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3º, alineado, Regimento Interno. A proposição afirma que considera recém-nascido a criança com idade entre 0 e 28 dias de vida, bem como estabelece princípios, objetivos e diretrizes para a sua entrega para adoção voluntária. Determina-se também que a gestante que tem o intuito de entregar seu filho para adoção deverá apresentar-se ao órgão ou entidade que integre a rede de proteção, que inclui órgãos e entidades de acolhimento e assistência, e estabelece que deverá ser mantido o sigilo de quaisquer informações referentes a essa entrega. Por fim, a proposição dispõe sobre a importância da fixação de cartazes com informações sobre a entrega voluntária para adoção e os direitos da gestante e define penalidades para o descumprimento do disposto da norma. Trata-se, a toda evidência, de iniciativa legislativa que foca na prioridade do processo de adoção, considerando-o como um direito da mulher e, especialmente, da criança. Tal enfoque coaduna-se com o proposto no artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E trata de tema afeto à proteção e defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 12, da Constituição da República, são matérias de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Verifica-se também que o objetivo do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Portanto, não vislumbramos óbvices jurídico-constitucionais à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Ressalta-se ainda que, para além dessa conformidade do projeto com o texto constitucional, tem-se que cumpre ao Estado-membro exercer sua competência legislativa na via de legislação concorrente no tocante à proteção da infância, nos termos do disposto no artigo 24, inciso 15, da Constituição Federal, cabendo, pois, à União estabelecia as normas gerais sobre o assunto. Tal norma geral é, atualmente, a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente, cujos preceitos são de observância obrigatória em todo o território nacional. Esse estatuto foi alterado pela Lei 13.509, de 22 de novembro de 2017, que inclui entre os direitos da criança e adolescente a possibilidade das gestantes e mães de recém-nascidos realizarem voluntariamente a entrega do filho para adoção após o nascimento. Tal possibilidade ficou conhecida como entrega legal, pois é uma disposição regulamentada pela legislação vigente. A entrega legal pretende evitar práticas como abandono de recém-nascidos, maus tratos e adoção ilegal. Visa também criar uma rede de proteção e apoio para atender as mães ou gestantes que manifestam o desejo de realizar a entrega do seu filho, sem que haja nenhum constrangimento por toda a rede de atendimento nas áreas nas áreas da assistência social, saúde, conselho tutelar, ministério público, defensoria pública, poder judiciário e demais instituições, conforme a realidade de cada território. Ademais, garante-se, nesse processo, o direito à intimidade ao sigilo determinadas pela Constituição Federal do Brasil, artigo 5º, inciso 10, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 19b, parágrafo 5º. A entrega legal concretiza o direito fundamental à vida, pois inibe o aborto, tráfico de crianças e adoções ilegais, inegavelmente uma realidade social. Ela cria um dispositivo legal que permite às mulheres manter a gestação e, não querendo ser mãe, entregar a criança para a família extensa ou substituta, sem que isso seja considerado crime de abandono de incapaz, tipificado no artigo 134 do Código Penal. E, nesse processo, elas deverão contar com apoio e atendimento humanizado e acolhedor de uma equipe multidisciplinar e da rede de proteção. é indubitável o mérito dessa proposição e a importância de darmos encaminhamentos para a sua tramitação nesta casa. Entretanto, alguns de seus dispositivos têm natureza administrativa e outros tratam de matéria que devem ser definidas em regulamentação infralegal. Torna-se imprecedível, então, realizar adequações em seu texto original e, por isso, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Ressalta-se, por fim, que, por determinação da decisão normativa da presidência número 12, de 6 de abril de 2003, esta comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sob comento. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a eles, tendo em vista a semelhança que guardam com a proposição em análise. Em face do exposto, senhor presidente, caros colegas, concluímos pela juridicidade, consonalidade e legalidade do projeto de lei 334-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta o artigo 3º-B à lei 22.422 de 19 de dezembro de 2016 que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à lei 22.422 de 19 de dezembro de 2016 o seguinte artigo 3º-B artigo 3º-B a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será ouvida por equipe interprofissional na forma de regulamento do órgão estadual ou do poder competente. Parágrafo 1º é garantido à gestante o direito ao sigilo sobre o nascimento. Parágrafo 2º após o nascimento da criança a vontade da mãe ou de ambos os genitores se houver pai registral ou pai indicado deve ser manifestada garantido o sigilo sobre a entrega. Parágrafo 3º a equipe interprofissional a que se refere o CAPT apresentará relatório na forma de regulamento considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. parágrafo 4º de posse do relatório deverão seguir-se procedimentos descritos em regulamento que considerem a proteção integral da criança e o disposto na legislação vigente. Artigo 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o parecer presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. o parecer está aprovado. Projeto de lei 365 2023 primeiro turno institui no âmbito dos hospitais públicos do estado programa de ampliação de centro de parto normal casa de parto para atendimento à mulher no período gravídico puerperal e da outras providências. de autoria da deputada Leninha relatoria do deputado doutor Jean Freire a quem o indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. De autoria da deputada Leninha a proposição em PIF institui no âmbito dos hospitais públicos do estado programa de ampliação do centro de parto normal casa de parto para atendimento à mulher em período gravídico perperal e da outras providências. A proposição em PIF inclui o programa centro de parto normal casa de parto diretriz para garantir a implantação e ampliação em todo o território estadual do programa centro de parto normal casa de parto para atendimento à mulher no período gravídico perperal e da outra providência no âmbito dos hospitais públicos do estado de Minas Gerais e do sistema de saúde. Aferimos que a matéria tratada na proposição insere-se no âmbito da legislação concorrente cabendo ao estado suplementar as normas gerais editadas pela União já que se relaciona com a defesa de saúde na forma do disposto na linha M do inciso 14º artigo da Constituição Estadual. Verificamos que a proposta pretende disciplinar por meio de lei matéria que deve ficar submetida ao juiz de discricionariedade do administrador público no exercício da função administrativa. Cabe ao Poder Executivo no exercício do seu juiz discricionário decidir segundo as circunstâncias sobre a necessidade de conveniência ou não de se instituir ou ampliar o programa centro de parto casa de parto. Em razão disto, de modo a tornar a proposição constitucionalmente viável, evitando interferência no funcionamento das estruturas da administração pública do Poder Executivo, bem como para contemplar o seu cerne, sugerimos tratar a matéria por meio de inserção de duas diretrizes de lei no 22.422, 19 de dezembro de 2016, que estabelece o objetivo de diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. Conclusão, em fácil exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 3.65, 2023, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam acrescentados os exercícios do artigo 3º da Lei 22.422, de 19 de dezembro de 2016, seguintes, a linha L e M. Artigo 3º, a linha L, garantia de acesso à unidade de saúde destinada exclusivamente ao parto normal em conformidade com as linhas de cuidado e os protocolos clínicos estabelecidos pelos órgãos públicos de saúde, a linha M, garantia da assistência imediata à mulher e ao recém-nascido nas intercorrências obstétricas e neonatais que possam ocorrer nas unidades de saúde destinadas exclusivamente ao parto. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 405, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caldas o imóvel que especifica. De autoria do deputado doutor Maurício, relatoria do deputado Zé La Viola. Tendo em vista a ausência do relator e os prazos regimentais, faço a redesignação ao deputado Tiago Cota. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. De autoria do deputado doutor Maurício, o projeto de lei em PIC fatoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caldas um imóvel que se especifica. Cabe a esse órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos jurídico, constitucional e legal conforme determina o artigo 138 combinado com o artigo 102, parágrafo 3º alineado ao regimento interno. Em 9 de 5 de 2023, essa relatoria solicitou que fosse o projeto nos termos do artigo 301 do regimento interno encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que esta se manifeste sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio se a transferência do domínio pretendida. A Prefeitura Municipal de Caldas para que declarasse-se sua aquecência à operação almejada. De posse das respostas, passamos à análise da matéria. Na justificação da proposição, consta que o bem se destina à Prefeitura Municipal de Caldas e que no local funciona uma escola municipal Presidente Crispim, Vax, Dias, Bias Fortes para transferência do domínio do patrimônio público ainda para que outro ente da federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma a que se observar também o artigo cento e... a que se observar também o artigo 76 da Lei Federal número 14.133 de 1º de abril de 2021 que institui normas para licitações e contratos de administração pública. Parabéns, móveis, o inciso primeiro desse dispositivo exige autorização legislativa e licitação da modalidade de leilão dispensada a última no caso de doação, entre outros institutos previstos na lei. Vê-se que o município de Caldas apresentou o ofício 192.2023 em que concorda com a alienação pleiteada. A Secretaria de Estado do Governo também em resposta a essa relatoria encaminhou nota técnica 85.2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG, por meio da qual se manifestou favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem planos para o aproveitamento do bem. Esclareceu que o imóvel estava vinculado à Secretaria de Estado de Educação, que concordou com a presença de voação, pois, além de não ter a intenção de utilizar o bem para a educação estadual, relatou que apoia a municipalização da escola, tendo em vista a necessidade de ampliação e reforço do espaço. Por fim, a CEPLAG observou que é preciso suprimir no projeto dado relativo à enumeração do imóvel. Assim, embora não haja óbvio a tramitação da matéria em análise, apresentamos ao fim deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto ou a técnica legislativa a retificar os dados cadastrais do bem e alterar a destinação prevista para que se conste a escola municipal e não a prefeitura. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade e a condição de legalidade do projeto de lei 405.203 a forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica o poder executivo autorizado do almoço de Caldas o imóvel com a área 4.875 metros quadrados situado na Avenida Santa Cruz, centro naquele município, registrado sob o número 24.386 do livro 3º do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Caldas. Parágrafo único, o imóvel que se refere ao capítulo se destina ao funcionamento da escola em esporte e que, segundo o imóvel que se trata esta lei, reverterá ao patrimônio do Estado se fim do prazo dos cinco anos contados da lavratura da escritura pública da doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º, esta lei entre em vigor na pauta de sua publicação. O seu relator, o seu parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 598-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba o imóvel que especifica. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, da minha relatoria, da qual passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei de epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba o imóvel que especifica. Publicada no Diário Legislativo de 18 de 5 de 2023, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado preliminarmente apreciar os aspectos jurídico, constitucional e legal da proposição nos termos do artigo 188 do artigo 102 inciso 3 alínea A do Regimento Interno. Na reunião de 8 de 8 de 2023, esta relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do Regimento Interno fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio a transferência de domínio pleiteada. De posse da resposta, passamos à análise da matéria. Trata o projeto de lei 598-2023 de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba o imóvel com área de 1920 m² situado na rua Américo Soares, naquele município registrado sob o número 1381 do livro 2RG no cartório de registro de imóveis da comarca de Janaúba. O parágrafo do artigo primeiro da proposição estabelece que o bem será destinado à edificação do Centro Especializado de Saúde Municipal. O artigo segundo determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se exaurir do prazo de cinco anos contado da laboratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. As regras básicas que condicionam a alienação de bens imóveis da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e listação para alienação de imóveis. O disposto excepciona a exigência de processo do estatórico quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal nº 14.133 de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de leilão dispensada esta última no caso de doação. Em acréscimo essa nova determina a subordinação da transferência de domínio ao interesse público. Cabe observar que o prefeito Janaúbo por meio do ofício nº 44.2023 manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão a fim de nele instalar após ampla reestruturação o Centro Especializado de Saúde Municipal. Por sua vez a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica nº 269.2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel uma vez que ele já está na posse do município de Janaúba. Nesses termos não há óbvio se a tramitação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 com o propósito de adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 598.2023 na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substutivo nº 1 Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Janaúba o imóvel com área de 1.920 m² situado na rua Américo Soares esquina com a Avenida Baraixal do Adoro naquele município registrado sob o número 1.381 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Janaúba. Parágrafo único o imóvel que se refere ao caput destina-se ao funcionamento do Centro Especializado de Saúde Municipal. Artigo 2º o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contado da laboratura da escritura pública de doação não lhe tiver se dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entre vigor na data de sua publicação é este o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 603 de 2023 primeiro turno estabelece medidas para o combate à desinformação proposital no âmbito da administração pública de autoria do deputado professor Cleiton relatoria do deputado Tiago Cota a quem o indago está em condição da emissão do parecer com a palavra deputado Tiago Cota de autoria do deputado professor Cleiton a proposição em PIF estabelece medidas de combate à desinformação proposital no âmbito da administração pública a proposição em PIF estabelece como diretriz para a elaboração do currículo de referência de Minas Gerais o conteúdo combate à desinformação produlenta também conhecido como fake news de forma a auxiliar os alunos na identificação de conteúdo propositalmente lançado para desinformar a criar um hábito também de reflexão e questionamento nos alunos a ensinar meios de identificação de notícias falsas principalmente em redes sociais e aguçar o senso crítico dos alunos a orientar jovens e profissionais da educação para o combate à desinformação e auxiliar a criação de mecanismos para que a desinformação fraudulenta seja combatida no ambiente escolar e nas redes sociais a partir do aprendizado capte do artigo primeiro não há como negar a importância nos dias de hoje da necessidade de serem instituídos programas de combate à desinformação fraudulenta às fake news nos diversos ambientes públicos e privados com o propósito de garantir o exercício dos direitos fundamentais inculpidos na constituição da república federativa do Brasil de 1988 bem como os pilares do estado democrático de direito em razão do alastramento do fenômeno de desinformação não apenas no Brasil mas em diversos países de regime democrático com profundos reflexos da lisura do sistema eleitoral pátrio diversas medidas têm sido adotadas pelas instituições democráticas brasileiras como o fez o tribunal superior eleitoral ao instituir o programa de enfrentamento à desinformação o Supremo Tribunal Federal com o programa de combate à desinformação e o Conselho Nacional de Justiça em que se pese a Constituição de 1988 garantir o direito fundamental à liberdade de expressão está sedimentada na justiça do Supremo Tribunal Federal a narrativa de que o referido direito não autoriza a propagação da desinformação em notícias falsas já que se trata de direito absoluto e irrestrito entendemos contudo que a proposta originária da proposição que determina conteúdo de currículos escolares é inadequada pois a própria lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 garante a autonomia dos estabelecimentos de ensino para construírem suas propostas pedagógicas em razão disso de modo a tornar a proposição viável bem como para contemplar o seu cerne sugerimos tratar a matéria por meio de alteração de lei 20.629 de 17 de janeiro de 2013 que institui a semana de conscientização sobre o uso adequado de novas tecnologias de informação e comunicação incluindo como um dos objetos da referida semana o combate à desinformação em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e felicidade do projeto de lei 603 de 23 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado assembleia de lei legislativa de minas gerais decreta artigo 1 fica apresentado ao artigo 2 da lei 20.629 de 17 de janeiro de 2013 o seguinte inciso 6 artigo 2 inciso 6 promover atividades de debate sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação convistas a prevenir o compartilhamento de informações falsas e incentivar o uso crítico e ético dessas tecnologias artigo 2 esta lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o meu parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 723 2023 primeiro turno altera o prazo para abertura da sucessão estipulada na lei 14.941 de 29 de dezembro de 2003 de autoria do deputado professor cleito relatoria do deputado doutor Jean Freire a quem o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado doutor Jean Freire de autoria do deputado professor cleito projeto de lei empírico altera o prazo para abertura de sucessão estipulada na lei número 14.941 de 29 de dezembro de 2003 o projeto em tela pretende alterar o inciso primeiro do artigo 13 e o inciso primeiro do paráfago 1 do artigo 10 ambos da lei número 14.941 de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos e TCD para aumentar prazo de pagamento mencionado do imposto a competência para leslar sobre o direito tributário nos termos do artigo 24 inciso primeiro da Constituição Federal é concorrente entre União Estado Distrito Federal e Município dessa forma o Estado está autorizado a leslar sobre o tema ademais o que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexistente norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido o artigo 66 inciso terceiro da Constituição Estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado entre as quais não se insere a matéria tributária no exame detido da matéria consta-se que não há óbito jurídico para a sua tramitação nesta casa caberá às comissões de meta avaliar o interesse público o impacto financeiro e orçamentar da medida bem como a conveniência de aprová-la conclusão em fase do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 723 2023 parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado o projeto de lei 816 2023 primeiro turno institui a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias de autoria da deputada Macaé Varisto relatoria do deputado doutor Jean Freire aqui o indago está em condição de emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado doutor Jean Freire de autoria da deputada Macaé Varisto o projeto de análise institui a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias fundamentação o projeto de lei análise pretende criar uma política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias que amplia atualiza adeca o estabelecimento de lei número 14 088 de 6 de dezembro 2001 essa proposição revoga essa lei institui objetivos e diretrizes para referida política esse é um tema afeta a proteção e defesa da saúde que de acordo com o artigo 24 ciso 12 da constituição da república são matérias de competência legislativa concorrente da união dos estados e do distrito federal ademais o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles que iniciativa privada indicados no artigo 66 da constituição do estado não vislumbramos portanto óbvios jurídicos constitucionais e deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar entretanto há dispostos no conteúdo original da proposição que buscam dar um status legal à matéria que por sua natureza tem caráter eminentemente administrativo situada no campo de atuação do poder executivo por essa razão ressalta-se que essa comissão de constitucionais e justiça já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade anti-juridicidade e ilegalidade de projetos de lei que visam instituir ações ou programas de natureza administrativa em que pese esse vício formal de alguns dispositivos de projeto em análise especialmente configurados nos incisos 6º, 7º 6º, 7º, 9º 12º do artigo 1º e nos artigos 2º 5º 6º e 7º que tratam de ações administrativas e competências diretas do poder executivo essa proposição pode seguir sua tramitação nessa casa na forma do substitutivo número 1 proposto ao final deste parecer pelas razões expostas concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 816-2003 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fique instituída a Polícia Estadual de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falsforme e Outras Hemoglobinopatias no Estado de Minas Gerais que terá por objetivo inciso 1 intensificar as pessoas portadoras de doenças falsas e outras hemoglobinopatias e garantir-lhes a integralidade da atenção por intermédio do atendimento realizado por equipe multidisciplinar estabelecendo interfaces entre as diferentes áreas técnicas do sistema estadual de saúde inciso 2º garantir medidas preventivas e atenção integrada incluindo antibiótico terapia e vacinação completa definida por especialistas a todos os portadores de traço falciforme e da síndrome de anemia falciforme incluindo as vacinas que não constem na programação oficial bem como os fornecimentos de medicamentos essenciais e imunobiológicos especiais e insumos necessários ao tratamento e assistência dos diagnósticos conforme os padrões definidos pelos órgãos competentes garantir o exame diagnóstico de hemoglobinopatias prioritariamente para as crianças recém-nascidas nas unidades das redes hospitalar e ambulatorial pública estadual e nas unidades privadas conveniadas com o Estado em conformidade com a legislação vigente garantir conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias com o objetivo de garantir e acompanhamento das crianças diagnosticadas com hemoglobinopatias pelo Programa Estadual de Triagem Neonatal incentivar a criação de um cadastro estadual de pacientes falciformes e outras hemoglobinopatias asseguradas do sigilo e da privacidade conforme a legislação vigente promover campanha de esclarecimento público sobre os sintomas e o tratamento da doença falciforme e outras hemoglobinopatias bem como sobre a importância da realização dos exames de rastreamento neonatal promover a prestação de aconselhamento genético às pessoas com essas doenças e a orientação sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar a casais em condição de risco garantir o atendimento especializado durante o acompanhamento pré-natal da gestante portadora da símbolo e garantir de assistência no parto garantir o tratamento integral da gestante que venha a sofrer aborto incompleto em decorrência da doença promover a longevidade das pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias e melhorias da sua qualidade de vida assegurar atenção e assistência à saúde bucal garantindo o tratamento via procedimentos preventivos e específicos o estado poderá criar o fluxo assistencial da linha de cuidado da doença falciforme com o objetivo de orientar um ciclo de apoio e referência no tratamento da doença apoiando as equipes de saúde do sistema estadual indicando a competência de cada ponto de atenção no âmbito estadual e destacando ainda a interação de todos esses pontos promovendo uma linha contínua e efetiva de cuidado para as pessoas que convivem com a doença falciforme a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme terá a seguinte diretriz um interface com os órgãos de entidades e da administração pública e do estado responsável por ações de interesse à política estadual ora instituída 2 implementação implementação de ações educativas de caráter eventual e permanente especialmente a realização de campanhas que tenham como destinatários técnicos profissionais da rede pública de saúde e a população em geral 3 intercâmbio e convênio com universidade hospital universitários e hemocentros visando o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema 4 levantamento de dados com o quesito de identificação racial e gênero para o acompanhamento e desenvolvimento de atividades de controle epidemiológico artigo 4 fica revogada a lei número 14 088 de 6 de dezembro de 2001 artigo 5 essa lei entrevou na data de subplicação esse é o parecer seu presidente o parecer está em discussão não havendo discussão gostaria para discutir na verdade parabenizar a deputada Macaé que traz um tema de fundamental importância para essa casa nós temos hoje em Minas Gerais uma das maiores concentração de quilombo do país e nós sabemos que a doença falciforme acomete principalmente os negros acomete muito essas comunidades quilombolas e nós precisamos a cada dia mais avançar nessa política no diagnóstico na prevenção e no tratamento posterior hoje nós temos um tratamento que é feito em Salvador que é referência nesse país que foi custeado pelo governo federal desde a época da presidenta Dilma quando foi aportado recursos nesse trabalho e que o colega médico o doutor Gil Dazio faz um trabalho importantíssimo no implante de células-tronco que tem resolvido muitos problemas inclusive de mineiros há pouco tempo atrás uma colega foi fazer esse tratamento em Salvador por exemplo no que diz respeito a necrose de cabeça de femur que é causado em muitas vezes por anemia falciforme não só por anemia falciforme especificamente o que foi o caso dela não foi isso mas já teve outros casos de anemia falciforme também o necrose de cabeça de femur que foi tratado lá com um ótimo prognóstico um ótimo resultado então quero aqui aproveitar esse momento parabenizar a deputada Macaia mais uma vez parabenizar o colega médico doutor Gil Dazio que faz esse trabalho importantíssimo em Salvador e a gente lutar para que esse trabalho possa se expandir por todo o Brasil muito obrigado não havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 818 2023 primeiro turno altera a lei número 23 1904 de 3 de setembro de 2021 que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social absorventes higiênicos no estado de autoria da deputada Leninha relatoria do deputado doutor Jean Freire a quem eu indago está em condição de emissão do parecer é o 816 2023 sim senhor presidente com a palavra deputado doutor Jean Freire 818 perdoe a proposição e a análise de autoria da deputada Leninha altera a lei número 23 904 de 3 de setembro de 2021 que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social e absorventes higiênicos no estado publicado no diário legislativo de 15 de 6 de 2023 foi o projeto distribuído às comissões de constituição de justiça e defesa dos direitos da mulher e de fiscalização financeira orçamentária nos termos do artigo 182 do 88 do regimento interno cumpre-nos preliminarmente examinar a matéria em seus aspectos de juridicidade constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 102 inciso 3 da linha A do mencionado regimento a proposição exame altera a lei número 23 904 de 3 de setembro de 2021 que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social absorventes higiênicos no estado mediante instituição de uma política pública específica para o tema e estabelecendo ações diretrizes para orientar a ação governamental em face da matéria no que se refere a análise da iniciativa parlamentar não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso ora discutido a matéria não está arrolada entre aquelas em que a constituição deferiu competência ao chefe do poder executivo ao presidente do tribunal de justiça ao presidente do tribunal de contas ou à mesa da assembleia para privativamente iniciar o processo legislativo quanto a pertinência jurídica da proposição verifica-se que está inserida no domínio da competência legislativa estadual de acordo com o dispor no artigo 24 inciso 12 da norma constitucional segundo a qual compete a união aos estados e ao distrito federal leis-se lá concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde sendo comum entre as três esferas do governo e a competência material sobre assuntos de saúde conforme o esforço o exposto não há obstáculo para que esses entes hajam como um intuito com o intuito de incentivar e patrocinar políticas públicas nesse campo revelando-se constitucional a proposição que estabelece princípios e diretrizes para ações governamentais direcionadas à proteção à saúde da mulher conforme precedentes dessa comissão permite-se a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar disposto sobre a criação de políticas públicas desde que em respeito ao princípio da separação entre os poderes não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do poder executivo e nem se atribuam competência a órgãos e entidades estaduais assim a instituição de política pública estadual mediante proposição de iniciativa parlamentar torna-se juridicamente viável contanto que a política se restringe à definição de diretriz para parâmetros e objetivos diante disso a fim de preservar a proposição da autora apresentamos o substitutivo número 1 a fim de adequar o projeto de lei às balizas constitucionais definidas em matéria de iniciativa legislativa os aspectos meritórios serão oportunamente analisados pelas respectivas comissões temáticas substitutivo número 1 a Assembleia Relativa e Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o parágrafo 1 do artigo 1º da lei 23.904 de 3 de setembro de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1º parágrafo 1º o acesso a absorventes higiene de que trata essa lei será promovido prioritariamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social nas escolas públicas nas unidades básicas de saúde nas unidades de acolhimento e nas unidades prisionais do Estado 2 que estejam em atendimento em maternidade vinculada ao sistema 1º de saúde 3 que estejam em atendimento a unidade do SUS no Estado artigo 2º fica apresentada a lei 23.904 de 2021 nos seguintes artigos a e 3º b artigo 3º a as associações de que trata essa lei poderão abranger além de absorventes higiênicos a distribuição ou disponibilização de itens de higiene similares artigo 3º b o Estado poderá no âmbito de suas competências incluir absorventes ou itens de higiene similares nas cestas básicas bem como isentar ou reduzir a carga tributária a impostos a esses produtos essa lei entrevigou na data de sua publicação esse é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 836 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Perdigão o imóvel que especifica de autoria do deputado Fábio Avelar relatoria do deputado Zela Viola quem eu indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 839 2023 primeiro turno altera a lei número 23 291 de 25 de fevereiro 2019 que institui a política estadual de segurança de barragens para prever a emissão de alerta pela defesa civil do estado aos possíveis afetados por riscos a segurança das barragens de autoria do deputado cristiano silveira relatoria e o deputado do deputado charles santos aqui o indago está em condição de emissão do parecer apresenta o requerimento presidente baixando a proposição de diligência à defesa civil do estado de minas gerais o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 908 2023 primeiro turno acrescenta o artigo quinto a a lei número 22.549 de 30 de junho de 2017 que institui o plano de regularização de crédito tributário altera as leis 6.763 de 26 de dezembro de 1975 14.699 de 6 de agosto de 2003 14.937 de 23 de dezembro de 2003 14.941 de 29 de dezembro de 2003 15.273 de 29 de julho de 2004 19.971 de 27 de dezembro de 2011 21.016 de 20 de dezembro de 2013 e 21.735 de 3 de agosto de 2015 e da outras providências de autoria do deputado João Magalhães relatoria do deputado Tiago Cota aqui eu indago que está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Tiago Cota de autoria do deputado João Magalhães a propulsão em PIC acrescenta o artigo 5º alineado da lei 22.549 de 30 de junho de 2017 que institui o plano de regularização de créditos tributários altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 14.699 de 6 de agosto de 2003 14.937 de 23 de dezembro de 2003 14.941 de 29 de dezembro de 2003 15.273 15.273 de 29 de julho de 2004 19.971 de 27 de dezembro de 2011 21.016 de 20 de dezembro de 2013 21.735 de 3 de agosto de 2015 e da outras providências em 22 de dezembro de 2003 a relatoria solicitou que fosse a proposição baixada em diligência da Secretaria de Estado de Fazenda a fim de que se manifestasse sobre seus termos vencido o prazo previsto no artigo 301 do Regimento Interno não tendo a resposta sido encaminhada a essa casa passamos a análise da matéria o projeto em exame tem como objetivo acrescentar o dispositivo de lei nº 22.549 de 17 que instituiu o plano de regularização de crédito tributário dispondo sobre as condições de pagamento do crédito tributário relativo ao imposto sobre operações relativas circulantes de mercadorias de prestação de serviços de transporte intermunicipal interestadual e de comunicação ICMS vencido até 31 de dezembro de 2022 ressaltamos que a competência para legislar sobre o direito tributário nos termos do artigo 24 e parágrafo 1º da Constituição incorre entre a União Estado e o Distrito Federal assim o Estado está autorizado a legislar sobre o tema além disso no que se refere a iniciativa de deflagrar o processo legislativo não existe norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido o artigo 66 parágrafo 3º da Constituição estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado entre as quais não se insere a matéria tributária e consequentemente a concessão de benefícios fiscais em face do exposto concluímos pela justiça de funcionalidade legalidade do plagio de lei 9823 com a emenda número 1 a ser apresentada desse é o capto do artigo 5º para a que se refere o artigo 1 a seguinte redação artigo 5º o crédito tributário relativo ao CMS as suas multas e aos demais acréscimos legais vencido até 31 de dezembro de 2022 formalizado ou não escrito ou não em dívida ativa ajuizada ou não sua cobrança poderá ser pago à vista ou parceladamente observados a forma os prazos e as condições previstos nesse artigo e em regulamento e deste e desde que atendido o disposto do artigo 14 da lei complementar federal número 101 de 4 de maio de 2001 e que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos estados nos termos da lei complementar federal número 24 de 7 de janeiro de 1975 esse é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 915 2023 primeiro turno dispõe sobre a produção e a comercialização do queijo minas frescal do vale do piranga no estado de minas gerais de autoria do deputado adriana varenga relatoria do deputado está aprovado o projeto de lei 946 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a regularizar a situação fundiária da ocupação do padre Eustac em Belo Horizonte com a doação de imóvel para as famílias ocupantes de autoria do deputado professor Cleito relatoria do deputado Zela Viola aqui o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor da prefeitura municipal de Belo Horizonte e a secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 970 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Araporã a área correspondente de autoria do deputado Raul Belém de minha relatoria da qual passo a leitura do parecer de autoria do deputado Raul Belém o projeto de lei epígrafo dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Araporã a área correspondente publicada no diário legislativo de 29 de 6 de 2023 a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Transporte Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno por guardar em semelhança entre si foi anexado a proposição em tela nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno o projeto de lei nº 1.128 2023 cabe a este órgão colegiado preliminarmente apreciar os aspectos jurídico constitucional e legal da matéria conforme dispõe o artigo 102 inciso 3 a linha A do mencionado Regimento em 8 de 8 de 2023 esta Relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do Regimento Interno fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e Governo para que se manifestasse sobre a viabilidade da proposição de posse da resposta passamos a análise da matéria o projeto de lei nº 970 2023 em seu artigo primeiro determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 452 compreendido entre o quilômetro zero e o quilômetro dois com extensão de dois quilômetros em seu artigo segundo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Araporã este trecho rodoviário destinando a implantação de via urbana por fim no artigo terceiro a proposição estabelece que o trecho objeto a doação reverterá o patrimônio do Estado se no prazo de cinco anos contado da data de publicação da lei autorizativa não lhe tiver se dada a destinação prevista o projeto de lei número 1128 2023 anexado à proposição objetiva negócio jurídico com partes objeto finalidade e condições materialmente idênticos portanto os argumentos a seguir expostos são igualmente aplicáveis de acordo com a classificação estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro as estradas e rodovias são bens de uso comum do povo pois destinam-se ao uso coletivo em situações normais não se sujeita a autorização prévia do Estado nem a pagamento por sua utilização é importante observar que por tal razão a transferência do citado trecho ao patrimônio do município de Araporã não implica alteração em sua natureza jurídica uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública com relação a transferência da titularidade de imóveis públicos as regras básicas constam no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e listação excepcionando-se a exigência de processo do estatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 76 da lei federal número 14.183 de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública o qual determina inciso 1 que é a alienação de bens imóveis exige autorização legislativa avaliação prévia e listação na modalidade de leilão dispensada esta última no caso de doação para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação que é uma forma de alienação é imprescindível sua desafetação ou seja a perda de sua finalidade pública isto ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência do bem seja de maneira explícita conforme consta no artigo 1 do projeto de lei análise seja de forma implícita quando não há referência expressa à desafetação ademais é imperativa a subordinação da transferência ao interesse público cuida-se aliás de princípio de observância obrigatória pela administração estadual pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade a proposição em exame ao destinar o trecho da via pública municipal possibilita à administração local realizar obras para sua conservação e manutenção beneficiando claramente os munícipes em estado a se manifestar sobre a matéria secretária de estado de governo secretaria de estado de governo enviou a nota técnica número 218 2023 do departamento de estradas de rodagem do estado de minas gerais DR em que este se pronuncia favoravelmente a transmissão pretendida uma vez que o trecho em discussão está compreendido no perímetro urbano não há óbvio portanto a tramitação do projeto porém apresentamos o substitutivo número 1 ao final deixe parecer com o propósito de adequar o texto da proposição a técnica legislativa pelo aduzido concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 970 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Araporã a área correspondente assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 1º fica desafetado o trecho de rodovia MGC452 compreendido dentro do quilômetro 0 e quilômetro 2 com a extensão de 2 quilômetros artigo 2º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Araporã a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º parágrafo único a área que se refere ao capto integrará o perímetro urbano do município destina-se a instalação de via urbana e a regularização dos imóveis nelas situados artigo 3º a área objeto da doação de que traça esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados da publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º artigo 4º esta lei entre vigor na data de sua publicação é este o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1012 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a fogueira de São Pedro no bairro de Campos no município de Carmo de Minas de autoria do deputado professor Clayton relatoria do deputado Lucas Lasmar a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra o deputado Lucas Lasmar parecer para o primeiro turno do projeto de lei do projeto de lei 1012 de 2023 de autoria do deputado professor Clayton a proposição empígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado a fogueira de São Pedro localizada no bairro Campos no município de Carmo de Minas Sobre o prisma jurídico a Constituição da República em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira Quanto à competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico dessa forma não há óbito jurídico à tramitação da matéria entretanto com o intuito de aperfeiçoar o texto da proposição no que diz respeito à sua termologia e à proteção do bem cultural apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 feita a análise da proposição sobre o ponto de vista jurídico cabe à Comissão de Cultura proceder ao exame da oportunidade e conveniência da matéria conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em 2012-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a fogueira de São Pedro localizada no bairro de Campos no município de Carmo de Minas de Minas de Minas de Minas artigo 1 e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 essa lei intervigou na data de sua publicação parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1013 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo doar ao município de Aimores o imóvel que especifica de autoria do deputado Zé La Viola relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista a ausência do relator e os prazos regimentais faça a redesignação ao deputado Charles Santos e indago se o mesmo está em condição da emissão do parecer presidente estou apresentando o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência primeiro ao autor e em segundo lugar a secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1022 2023 primeiro turno institui o programa estadual de atendimento ao deficiente visual no âmbito do estado de autoria da deputada Nayara Rocha de minha relatoria da qual passo a leitura do parecer de autoria da deputada Nayara Rocha a proposição institui o programa estadual de atendimento ao deficiente visual no âmbito do estado projeto em epígrafo visa em síntese instituir o programa estadual de atendimento ao deficiente visual no âmbito do estado para garantir o acesso à alfabetização e ao letramento por meio do sistema braile de leitura e escrita nas instituições públicas e privadas de ensino deve-se reconhecer que o tema diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência bem como a educação razão pela qual nos termos do artigo 24 inciso 9 concurso com o artigo com o inciso combinado com o inciso 14 da Constituição da República o estado encontra-se legitimado para legislar concorrentemente com a União do Distrito Federal no entanto elaboração e execução de plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo por via de regra prescindem de previsão legal é importante destacar que a lei diretriz e base da educação nacional lei federal número 9.394 de 1996 já garante no capítulo da educação especial que devem haver recursos educativos específicos para o aluno com deficiência incluindo currículos e materiais pedagógicos e no plano estadual de educação lei número 23.197 de 2018 há uma estratégia que é direcionada ao tema uma lei de iniciativa parlamentar é portanto instrumento inadequado para instituir programa de governo no entanto não obstante a imprecisão técnica visando preservar a essência da proposição apresentamos o institutivo número 1 com a finalidade de prever diretrizes para a formulação da política estadual de atendimento nas escolas ao aluno com deficiência em face do exposto concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 1022 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de atendimento nas escolas ao aluno com deficiência assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 a política estadual de atendimento nas escolas ao aluno com deficiência tem por objetivo garantir o acesso a alfabetização e ao letramento do aluno com deficiência por meio de recursos educativos específicos às suas necessidades artigo 2 a política de que trata esta lei será formulada e implementada com observanças das seguintes diretrizes inciso 1 promoção da autonomia e integração do aluno com deficiência inciso 2 oferta aos alunos com deficiência de recursos apropriados para o desenvolvimento de atividades relativas à suplementação ou complementação do currículo inciso 3 produção de livros e materiais didáticos específicos por meio da informatização e do uso de recursos de tecnologia assistiva de forma a ampliar as habilidades funcionais dos alunos com deficiência inciso 4 promoção de atuação coordenada entre os professores especializados em cada deficiência e os professores das classes comuns por meio do apoio técnico-pedagógico artigo 3 esta lei entre vigor na data de sua publicação é este o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1078 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado o queijo de minas artesanal e o requeijão moreno da serra geral do norte minas de autoria da deputada leninha relatoria do deputado lucas lasmar aqui o indago está em condição da emissão do parecer sim uma palavra deputado lucas lasmar parecer para primeiro turno do projeto de lei 1072 de 2023 de autoria do deputado leninha a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado o queijo artesanal de minas e o requeijão moreno da serra geral no norte de minas sobre o prisma jurídico a constituição da república em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e material tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência a identidade a ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7º da constituição da república que confere à união aos estados e distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico com efeito foi editada em 2022 a lei 24 219 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 94 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais feita a análise da proposição sobre o ponto de vista jurídico cabe a comissão de cultura preceder os exames de oportunidade e conveniência da matéria conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1078 de 2023 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 1135 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante ovo papo já foi projeto de lei 1135 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Desterro de Entre Rios o imóvel que especifica de autoria do deputado Fábio Avelar relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais faço a redesignação ao deputado Charles Santos aqui em Dacos está em condição da emissão do parecer senhor presidente baixando a proposição em diligência a secretaria do estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento está aprovado projeto de lei 1136 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Desterro de Entre Rios o imóvel que especifica de autoria deputado Fábio Avelar relatoria deputado Tiago Cota tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais faça a redesignação ao deputado Charles Santos aqui em Dacos está em condição da emissão do parecer apresentando o requerimento senhor presidente da mesma forma a secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1137 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Desterro de Entre Rios o imóvel que especifica de autoria do deputado Fábio Avelar relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista a sua ausência e a necessidade de cumprimento dos prazos regimentais faça redesignação ao deputado Charles Santos aqui em Dago está em condição da emissão do parecer apresento o requerimento para que a proposição seja baixada em dirigência a Segov o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1138 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Desterro de Entre Rios o imóvel que especifica de autoria do deputado Fábio Avelar relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais faça a redesignação ao deputado Charles Santos aqui em Dago está em condição da emissão do parecer senhor presidente da mesma forma apresento o requerimento baixando a proposição em dirigência a Segov projeto de lei 1159 de 2023 primeiro turno cria política estadual de incentivo ao consumo do etanol de autoria do deputado Raul o requerimento em votação volta o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento referente ao projeto de lei 1138 de 2023 está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1159 de 2023 primeiro turno cria política estadual de incentivo ao consumo do etanol de autoria do deputado Raul Belen relatoria do deputado Tiacota tendo em vista a sua ausência os prazos regimentais faça redesignação o deputado do deputado Charles Santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer em condições excelência com a palavra deputado Charles Santos muito obrigado senhor presidente o projeto em tela de autoria do deputado Raul Belen pretende instituir a política estadual do incentivo ao consumo do etanol denominada na hora de abastecer escolha o etanol com o objetivo de conscientizar a população sobre as vantagens ambientais do etanol um combustível limpo e renovável proveniente da cana-de-açúcar bem como de valorizar o setor sucro energético e os produtores rurais além de fortalecer toda a cadeia produtiva a qual gera milhares de empregos diretos e indiretos a instituição de política pública estadual mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar torna-se juridicamente viável contanto que a política se restringe a definição de diretrizes parâmetros e objetivos em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1159 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica criado no âmbito do estado de minas gerais a política estadual de incentivo ao consumo do etanol denominada na hora de abastecer e escolha o etanol artigo segundo esta política tem como objetivo 1 incentivar o consumo de combustível sustentável limpo e renovável 2 promover o agronegócio e o combustível proveniente de cana-de-açúcar 3 fortalecer o setor sucro energético e os produtores rurais 4 promover ações para baixa emissão de carbono na agropecuária artigo 3 no mês de junho em razão da comemoração mundial do meio ambiente o poder executivo priorizará o abastecimento da frota estadual com etanol artigo 4 os órgãos públicos estaduais vinculados à administração direta e indireta priorizarão o abastecimento dos seus veículos flex com etanol desde que a sua utilização seja mais vantajosa para a administração pública artigo 5 esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado vamos fazer a chamada agora dos projetos de lei de relatoria do deputado Bruno Engler que em força do requerimento aprovado passaram-se para a última colocação da ordem do dia projeto de lei 206 de 2023 primeiro turno autoriza o departamento de edificações estradas de rodagem de minas gerais DR a transferir ao município de paracatu os direitos de poço sobre o terreno sobre o terreno que especifica de autoria da deputada Marli Ribeiro relatoria do deputado Bruno Engler que em indagos está em condição da emissão do parecer senhor presidente estou apresentando um requerimento para que seja a proposição baixada de dirigência autora a CGOV e ao DR requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento está aprovado projeto de lei 222-2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Monte Carmelo de autoria do deputado Leonidio Bolsas relatoria do deputado Bruno Engler a que o indagos está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente de autoria do deputado Leonidio Bolsas o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Monte Carmelo em estado a se manifestar sobre a matéria a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 49-2023 do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais em que este se pronuncia favoravelmente a transmissão pretendida pontua entretanto a necessidade de corrigir os marcos quilométricos inicial e final do trecho que se pretende desafetar e doar não há óbice portanto a tramitação do projeto em apreço porém apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer a fim de incluir em seu texto os marcos quilométricos corretos do trecho que será doado bem como as cláusulas de destinação de reversão e de vigência pelo aduzido concluído pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 222-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo do ala ao município de Monte Carmelo Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica desafetado o trecho da rodovia MG 190 compreendido entre o quilômetro 26,1 e o quilômetro 34,1 com extensão de 8 km artigo 2º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Monte Carmelo a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º parágrafo único a área que se refere ao CAPT integrará o perímetro urbano do município e destina-se a instalação de via urbana artigo 3º a área objeto da doação de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados a publicação dessa lei não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º artigo 4º essa lei entrevigou na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 928 2023 primeiro turno assegura ao cônjuge do consumidor de prestadora de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome na fatura mensal de consumo do Estado de autoria do deputado Charles Santos relatoria do deputado Bruno Engler aqui em Dago está em condição de emissão do parecer sim senhor presidente de autoria do deputado Charles Santos o projeto de lei epígrafe assegura ao cônjuge do consumidor de prestadora de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome na fatura mensal de consumo no Estado no que diz respeito aos aspectos constitucionais não há impedimento a tramitação da proposição o projeto disciplina tema afeto ao consumo matéria de competência concorrente entre os Estados Distrito Federal e União nos termos do artigo 24 inciso 5 da Constituição da República é oportuno lembrar que a promoção da defesa do consumidor por parte do Estado está garantida pela Constituição Federal especificamente no título que enumera os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro a lei federal 13.460 de 26 de junho de 2017 que dispõe sobre a participação proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública nos termos do inciso 2 do parágrafo 2 do seu artigo 1 não afasta a incidência da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 Código de Defesa do Consumidor quando caracterizada a relação de consumo a relação existente entre concessionária ou permissionária de serviço público e usuário caracteriza-se como uma relação de consumo sendo aplicável o CDC naquilo que não conflitar com a legislação administrativa específica por oportuno cabe observar que leis com conteúdo semelhante foram sancionadas nos estados do Tocantins lei 3.715 de 2020 Mato Grosso do Sul lei 5.547 de 2020 assim do ponto de vista da constitucionalidade da matéria não vislumbramos óbvio a tramitação da proposição cabendo à comissão de defesa do consumidor e do contribuinte análise acerca de seus aspectos meritórios em face do exposto concluído da constitucionalidade de judicidade e legalidade do projeto de lei 928 de 2023 na forma apresentada parecer está em discussão para discutir presidente com a palavra o deputado Charles Santos senhor presidente é meritório aqui fazer um agradecimento ao novo deputado Bruno Engler pelo brilhante parecer e trazendo também aqui a lume aos que nos acompanham que o objetivo da proposta é a possibilidade de assegurar ao cônjuge e tenha o seu nome também ali digamos anexado à conta das prestadoras de serviços públicos como de abastecimento de água esgotamento sanitário telefonia internet concessionários de energia elétrica fornecedoras de gás encanado para fins residenciais ou seja uma medida simples contudo muito importante e que vai trazer com certeza grande benefício às famílias de nosso estado portanto quero fazer um agradecimento aqui ao novo deputado tenho certeza é uma proposta que encontrará aqui em outras comissões pelas quais a proposta há de passar encontrará aí também o olhar favorável a análise favorável dos demais pares do parlamento mineiro muito obrigado senhor presidente conto com o voto favorável dos demais membros da comissão parecer ainda está em discussão senhor presidente só de maneira muito breve parabenizar o deputado Charles Santos pela iniciativa acredito que deve ser aprovado aqui de maneira unânime não tem nada de inconstitucional ou de legal com o projeto proposto não havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 1004 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a municipalização de trecho da MG 433 Avenida Brasília situado no município de Santa Luzia e da outras providências de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier relatoria do deputado Bruno Engler aqui o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente estou apresentando um requerimento para que a proposição seja baixada em diligência prefeitura municipal de Santa Luzia o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário chegou até a mesa requerimento apresentado pelo deputado Charles Santos que requer nos termos do artigo 281 do regimento interno a inversão da pauta desta reunião de modo que modifique a ordem do PL 1015 2023 que declara utilidade pública associação esportiva de prevenção álcool e outras drogas conceda o município de Arinos de autoria do deputado doutor Jean Freire para que seja o primeiro a ser pautado na segunda fase da reunião o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado então vamos cumprir o requerimento projeto de lei 1015 2023 turno único declara utilidade pública associação esportiva de prevenção ao álcool e outras drogas com sede do município de Arinos de autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Charles Santos a quem eu passo a palavra senhor presidente apresento o requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado vamos fazer a chamada em bloco dos projetos começando com aqueles que são de relatoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 2.243 2020 turno único declara utilidade pública associação dos agricultores familiares extrativistas apicultores artesãos indígenas e quilombolas do vale do Peruassu aqui Peruassu conceda o município de Januária de autoria da deputada Leninha projeto de lei 2.651 2021 turno único declara utilidade pública associação dos trabalhadores rurais córrego do ouro conceda o município de francisco Dumont de autoria da deputada Leninha projeto de lei 1077 2023 turno único declara utilidade pública associação de comunicação do grande vilagem conceda no município de montes claros de autoria da deputada Leninha projeto de lei 1210 2023 turno único declara utilidade pública associação da juventude rural de porteirinha concede nesse município de autoria da deputada Leninha com a palavra o deputado doutor Jean Freire senhor presidente aos projetos de leis 2243 2020 2651 2021 1077 2023 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada dos três projetos ao projeto de lei 1210 2023 apresenta requerimento de inteligência a autora os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa agora a chamada dos projetos de minha relatoria projeto 682 2023 declara atividade pública a tópicos Brasil associação brasileira de pacientes alérgicos crônicos e de doenças raras concede no município de Belo Horizonte de autoria o deputado Antônio Carlos Arantes apresenta requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 872 2023 declara utilidade pública associação dos pequenos produtores rurais da comunidade barra curral de pedra concede o município de Serranópolis de Minas de autoria do deputado Tadeu Martins Leite concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passo agora a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Zela Viola projeto de lei 837 2023 turno único da denominação a passarela situada na rodovia MG 050 próximo ao quilômetro 86 instalada como ligação entre os bairros Santa Mônica e Vila Tavares no município de Itaúna de autoria do deputado Fábio Avelar projeto de lei 923 2023 turno único declara utilidade pública a casa de acolhimento amor e vida com sede do município de Montes Claros de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei 1017 2023 turno único declara utilidade pública associação comunitária moradores de água branca de baixo com sede do município de Comercinho de autoria do deputado Charles Santos com a palavra o deputado Zela Viola Sr. Presidente com relação ao projeto 837 de 2023 apresento requerimento de diligência Segove em relação ao projeto 923 de 2023 apresento requerimento de diligência ao autor em relação ao projeto 1017 de 2023 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passo agora a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Lucas Lasmar projeto de lei 1002 de 2023 turno único declara utilidade pública associação coro angélio concedo do município de santa luzia de autoria da deputada beatriz serqueira projeto de lei 1062 de 2023 declara utilidade pública o projeto meninos de ouro concedo do município de nova serrana de autoria do deputado fábio velar projeto de lei 1122 de 2023 declara utilidade pública associação comunitária desenvolvimento e lazer de carneirinhos acdlc concedo do município de joão molevade de autoria do deputado mario henrique caixa com a palavra o deputado Lucas Lasmar proposição projeto de lei 1002 de 2023 declara utilidade pública associação coro angélico concede no município de santa lusia autor deputada beata serqueira conclusão apresenta o requerimento de diligência à autora projeto de lei 1062 de 2023 declara de utilidade pública o projeto meninos de ouro concede no município de nova serrana autor deputado fábio velar conclusão apresenta o requerimento de diligência ao autor projeto de lei 1122 de 2023 declara utilidade e utilidade pública associação comunitária de desenvolvimento e lazer de carneirinhos acdlc concede no município de joão de joão alevade autor deputado mário caixa mário henrique caixa conclusão apresenta o requerimento de diligência ao autor isso presente os requerimentos os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados projeto de lei 1030 de 2023 turno único declara utilidade pública comunidade terapêutica vida pela vida concede do município de divinópolis de autoria do deputado eduardo azevedo relatoria do deputado bruno engler senhor presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos a presidência